Pessoal, eu vou mostrar um negócio aqui bem bacana, que é o Invisible Cut, os cortes invisíveis dentro do Premiere. Alguns simplesmente eu vou alinhar dois vídeos, um ao lado do outro, e a gente vê o resultado. E uma outra possibilidade é fazer o uso de máscaras. Por exemplo, eu tenho uns vídeos aqui. Então, primeiramente, eu vou pegar um vídeo, de preferência que eu gravo sempre nas mesmas posições e no mesmo movimento, na mesma velocidade. Vou jogar aqui. Esse áudio eu não quero, então vou apertar a tecla Out e vou apagar o áudio. Só que aqui já está desabilitado, seleção vinculada. Então é só clicar no áudio e apagar. Se não, eu apertaria a tecla Out com ele acionado, aperto a tecla Out e scroll o áudio. Eu vou agora pegar do setor. Ele está vindo com o áudio. Eu não quero o áudio. Então eu vou desabilitar o áudio aqui. Eu quero Offset e coloco aqui. Eu vou aumentar a minha área de trabalho. Vou fazer um corte aqui para ser mais ágil. O nosso vídeo não vai ficar tão demorado. Então vai chegar aqui. Eu tenho um corredor. E esse corredor aqui eu quero que dê a sensação que eu estou nesse outro ambiente. corredor. Outro ambiente. Então eu vou fazer com que tenha uma máscara aqui. A minha referência vai ser esse canto aqui da porta. Então vamos lá. Vai chegar aqui. E a partir daqui eu tenho a máscara. Eu vou em opacidade. Difusão da máscara. Eu vou reduzir a difusão para zero. E vou criar minha máscara. Aqui. 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 Depois eu vou aumentar um pouquinho mais. Aqui. Joga ele um pouquinho para cá. Aqui. Joga um pouquinho para cima. Aqui. E joga um pouquinho para cá. Veja onde está a minha máscara. Vou reduzir aqui. A visualização. Vamos ver. 50. 50. Fica bom. Sim. Fica. Lembra que eu coloquei o. A difusão. O feather para zero. Então. Aqui eu posso aumentar. Eu posso reduzir. Aí tudo vai depender. Mas como eu estou fazendo movimento rápido. E a próxima cena tem que ser contínua. Talvez não influencie tanto não. Então eu venho aqui. O caminho da máscara. Vou clicar. Para gerar o primeiro keyframe. Clica em máscara para voltar a máscara. Volto aqui. E eu pego esses dois pontos. E coloco aqui atrás. Então. Ele vai se movimentar. Mais para frente. Aproveito que os dois estão selecionados. Vem para cá. Vem para cá. Eu faço um ajuste aqui. E agora. Vem para cá. Vamos ver. Olha. Ficou vazio. Não ficou. Esse vazio. Significa que. Eu vou pegar. O meu clipe. Jogo para cima. E o clipe de baixo. Agora. Vai servir como referência. Eu vou pegar. Eu vou pegar aqui. Eu vou cortar. E eu verifico. Né. Ó. Ó. Aqui ó. Só aqui ó. Só aqui ó. Tem que abrir. Aqui ó. Aqui ó. E aí. Aqui ele vai estar todinho. Vamos lá ó. Eu volto um pouco. Só acertar isso. Vamos lá ó. Preciso voltar um pouquinho mais pra cá. Pronto. Aperta o play. Foi. Então esse é um exemplo de invisible cut. Rapidão. Vamos ver um outro. Então vou fechar esse. Vou pegar um outro aqui também. Um outro bem bacana. Esse eu peguei aqui o pátio da escola utilizando duas colunas. Então pátio, pátio. Então eu tenho aqui. Vou tirar o áudio pra ter o alt. E tenho esse daqui. Já não tem nenhum áudio. Tem pra cá. E duas pra visualizar. Aí eu faço isso. Depois eu vou utilizar essa referência aqui. E vai parar aqui. E esse outro. Mais ou menos aqui. E esse outro. Vai ficar pra cá. Então eu vou cortar. Então eu corto aqui. Vou pra lá. Ó. Só na sequência. Tá um play. Pronto. A sensação é. Que tem uma continuação. Farei novamente. Só que é ampliado agora. Pronto. É isso aí. Galera. Até mais.